Eu gosto de ver esses vídeos, ó, quando a pessoa leva a referência pro barbeiro reproduzir, se liga, vamos ver se o barbeiro vai conseguir reproduzir esse corte aqui na cabeça do moleque, mano, explicando, né, o moleque já tem aí, ó, o cabelo mais estiloso, personalidade, né, velho, novato assim, já com luzes no cabelo, colando na barbearia, sabendo o corte que quer, tá ligado? Pegando suas referências aí, o barbeiro tem que ser monstro, tá ligado? Pra fazer, vamos ver se o barbeiro manja dos paranauê, só umas tesouradas, mandando tudo, explicou certinho, aí, ó, no secador, vamos ver, mano, tá fazendo, já fez aí, ó, short fringe aí, já fez, agora tá marcando na lateral, mandando degradêzinho de leve, ó, o outro não tinha degradê, né, mano? Mas isso daí tem, claro, vai fazendo as adaptações, né, aí, ó, isso é louco, mandando até um esquina sobrancelha, mano, ó, top, velho, ó, tá ficando igual, hein, mano, uma pomadinha em cera na parada e vamos ver a finaleira, aí, ó, chamou até o pai pra explicar, fala aí, ó, moleque, quis desse jeito, eu mandei, e aí, curtiu, moleque? Cê é louco, aí, ó, o barbeiro manja dos paranauê, hein, mano, aí, ó, e o barbeiro tem até que comemorar uma parada dessa, moleque, top demais!